Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 88 Thelma se preocupa com a contratação de Fátima. Lourdes afirma a Erika e os filhos que pedirá demissão da casa de Lídia. Brenda tem aula de tênis com Marina. Leila manipula Brenda contra Bettina. E Holanda visita Lídia que decide indicar Erika para a marca de cosméticos da amiga. Brenda insiste em morar com Leila e Magno conta a Lourdes. Rian encontra o cartão de Ingrid. Leila arma com penha para conseguir um emprego de fachada. Thelma confessa a Durval que contratou Fátima para se fingir de mãe biológica de Danilo. A pedido de Rian, Ingrid dá uma nova chance a Marina. Lídia não aceita a demissão de Lourdes. Erika ganhou uma bolsa de estudos em Paris. Rian e Sandro pensam em trabalhar juntos. Raul rejeita a ideia de Sandro. Estela procura Álvaro.